Eu tenho visto muitos colegas meus de profissão um pouco preocupados, né? Por quê? O tempo está passando. A maior angústia que eu venho percebendo deles, dos meus amigos, é que as crianças estão evoluindo pouco no que diz respeito à alfabetização. Eu tenho amigos professores que dão aula, por exemplo, para segundo ou terceiro ano do ciclo de alfabetização e pegaram as crianças com muitas dificuldades nesse processo. E alguns não sabem o que fazer. Outros já descobriram, né? Já descobriram como fazer as crianças melhorarem nas suas dificuldades. Mas a grande maioria sempre questiona, né? O que deve fazer para que essas crianças caminhem em direção à superação das suas dificuldades, né? Então, o que eu venho percebendo? Que os professores estão sem ferramentas. Eles estão nessa dificuldade, a turma pouco avança, muitas vezes a turma numerosa, os professores acabam colocando a culpa no número de alunos que tem na turma, né? Mas em contrapartida eu observo que há professores com poucos alunos na sala que o avanço é pouco. E há professores com muito alunos na sala que o avanço também é pouco. Então, eu chego à conclusão que o problema não está na quantidade de alunos. E eu vejo que o problema maior é professores pouco instrumentalizados a entenderem todo o processo da alfabetização. Então, o meu objetivo aqui não é falar da alfabetização em si, mas trazer uma esperança, né? De que há uma saída. Que o professor não precisa viver desesperado se ele compreender por que essas crianças estão do jeito que estão, né? Então, se a gente for parar para verificar um pouquinho aí nos estudos relativos à alfabetização, nós temos que entender que existem etapas dentro do processo de aquisição, né? Da leitura e da escrita. A primeira coisa que precisamos entender é que não é algo natural. Não basta a criança ter contato com textos, não basta a criança ouvir músicas, recitar poemas. Não é assim que se faz a alfabetização. Isso faz parte do processo, mas não é isso que vai trazer resultados na alfabetização. Não é pela memorização, né? De palavras ou de sílabas que se faz um processo de alfabetização com sucesso, né? Não é com base em memória. É necessário que a criança faça, mas não é somente o processo. E o que faz com que essas crianças avancem nesse processo, Primeiro é compreender o que significa cada uma dessas etapas. E segundo, criar possibilidades para que essas crianças avancem nessas etapas, né? No que diz respeito às hipóteses de escrita. Eu tenho, assim, muitas histórias que eu poderia estar contando aqui De crianças que chegaram até o consultório com queixa no processo de alfabetização E muitas delas com uma motivação zero para compreender o processo de leitura e escrita Porque diante das suas formulações o professor via isso como um erro, né? Então, se a gente fosse falar aqui sobre quais são essas etapas Nós deveríamos começar pelo primeiro nível Que é o nível pré-silábico de escrita, né? Que é quando a criança começa a formular a sua escrita Da maneira como ela compreende, né? Então, na verdade, a criança que você pede, você professor Pede para que ela escreva uma palavra E ela tenta formular, né? E começa a escrever usando letras de forma aleatória, né? Ou símbolos, ou desenhos Isso quer dizer que a criança está representando a escrita da maneira como ela vê Mas por que ela representa desse jeito? Bem, dependendo da idade Isso faz parte desse processo de construção Em contrapartida, tem crianças mais velhas Digamos, com 8, 9, até 10 anos 16 anos Pasmem Mas tem crianças com 16 anos Ou melhor, adolescentes com 16 anos Formulando a sua escrita dessa forma Escrevendo aleatoriamente uma palavra Então, aqui, por exemplo, aparece um exemplo disso Digamos, a criança queira escrever boneco E ela vai escrever com várias letras Está vendo aqui, aparecendo? Então, várias letras Para ela, a representação da palavra boneco É dessa forma Em muitos casos, representam por desenhos Porque não sabe que as letras podem representar a escrita Em outros casos, representam com qualquer tipo de letra Achando que ali está escrito a palavra boneco Desse exemplo que eu citei E a criança, muitas vezes, fica assim por anos Anos Quando eu digo anos, é anos Eu estive recentemente numa prefeitura Em que eles fizeram uma pesquisa Em que 68% das crianças que estão no primeiro ciclo de alfabetização Escrevem sem nenhum tipo de representação sonora da palavra Ou seja, 68% representam as palavras no nível pré-silábico Isso crianças que estão no primeiro, segundo e terceiro ano de alfabetização Então, quando eu digo anos, é porque essa criança passou pela educação infantil Essa criança passou pelo primeiro ciclo de alfabetização E continua a pré-silábica Isso me causa, assim... Eu não sei explicar, mas eu fico muito assustada quando eu vejo isso Porque atualmente nós temos ferramentas Estudos já foram desenvolvidos E dizem que as crianças precisam compreender os componentes sonoros da fala Para que a criança possa avançar em sua escrita Ela precisa compreender que tudo aquilo que ela fala, ela pode escrever Que cada som, que cada movimento articulatório que ela produz Isso pode ser representado por uma letra em sua escrita Ou vice-versa, quando ela olha uma letra Aquela letra representa um som na sua fala E assim ela produz a leitura Então, esse processo precisa ser conhecido pelos professores E precisa ser conhecido pelas crianças Quando uma criança tenta formular a sua hipótese de escrita Ela precisa fazer relação com a sua fala E isso se dá diante de uma estruturação metodológica Se você, professor, não está tendo sucesso com os seus alunos E ao olhar e pedir que eles façam, por exemplo, um ditadinho Um simples ditado E as crianças representam da forma mais criativa possível aquela palavra Porque ela não está compreendendo isso Ou seja, essa criança precisa desenvolver habilidades fonológicas Metafonológicas Para que ela possa avançar em sua escrita E o que eu venho percebendo? Que quando o professor se instrumentaliza Ele faz avançar as crianças nesse processo Eu tenho muitos exemplos, muitas histórias para contar Então eu vou contar para vocês a história de uma professora Que ela está diante de uma turma de terceiro ano De uma escola municipal aqui do município do Rio de Janeiro E ela pegou uma turma de 27 alunos De terceiro ano do ensino fundamental E quando ela foi fazer uma sondagem Que é perceber em que nível de escrita essas crianças estão Pasmem Mais de 60% da turma estava no nível pré-silábico Ou seja, representando a escrita da maneira como estou falando com você E o que ela começou a fazer? Primeiro ela se assustou, evidentemente Porque assim, como vocês sabem Essas crianças no próximo ano Elas precisam avançar de etapa Ou seja, elas para irem para o quarto ano Precisam cumprir algumas exigências Entre elas é ler e escrever Ou pelo menos entender a escrita de uma palavra ou de uma frase Algo mínimo, né? Mas que muitas crianças não compreendem Daí ela começou a fazer um trabalho estruturado E aí começou a perceber o avanço nos seus alunos Então de 27 alunos pré-silábicos Praticamente era essa a quantidade Hoje eles estão silábico-alfabéticos Você sabe o que quer dizer essa classificação? O que é trazer uma turma do nível pré-silábico Para o nível silábico-alfabético em poucos meses Você sabe o que é isso? Isso é um avanço muito grande, né? Ou seja, a criança quando ela alcança um nível silábico-alfabético de escrita Ela já entendeu Ela já compreendeu Que os componentes sonoros da fala Eles são compostos por fonemas Eles são compostos por sílabas E daí as palavras vão aparecer Ou seja, essa criança já domina o sistema de escrita alfabética E só precisa continuar sendo estimulada Até que alcance o nível alfabético de escrita Isso é um ganho muito grande Então essa professora está muito feliz De ver o avanço e as possibilidades A gente tem trocado bastante Eu tenho acompanhado o trabalho dela E tenho visto como ela está feliz Em perceber o avanço da sua turma Não é mágica Não é um passe de mágica Não tem pozinho de pilim-pim-pim Que a professora tenha jogado na sua turma Para que houvesse esse avanço Não, a primeira coisa que é necessário Que seja feita É uma sondagem O que é uma sondagem? É de você proporcionar uma atividade específica Para a sua turma E a partir dessa atividade Você vai compreender como os seus alunos Estão pensando que uma escrita De como representa uma escrita Então existe uma técnica específica para isso Eu quero dizer que se você, professor, está interessado em saber Como a sua turma está pensando a escrita Coloque seu nome aqui no comentário desse vídeo Porque nós vamos estar em um outro momento Reunindo os interessados E eu posso estar ensinando como vocês vão fazer essa sondagem E mais Eu posso estar ensinando a vocês como classificarem Cada sondagem que foi feita nos níveis de escrita Porque se você está diante de uma turma e não sabe Como essa turma está pensando a escrita Você não tem como avançar É muito importante que você saiba onde você está Que você saiba como o seu grupo de alunos está pensando a sua escrita Para que aí você possa montar trabalhos e estratégias Metodológicas para que eles possam estar avançando nesse processo Então é como se fosse o ponto de partida Para que você pudesse cruzar a linha de chegada Então assim, não adianta você pensar em planos de aula Medabolantes sem compreender onde a sua turma está E sem entender como você pode fazer para que a sua turma esteja avançando nesse processo Então eu venho percebendo nos cursos que eu ministro por aí Sobre o tema alfabetização Que em geral os professores não sabem classificar Porque infelizmente a nossa formação é falha E aí acaba acontecendo que as coisas não andam Então nós precisamos nos instrumentalizar para ajudar a nossa turma E não pense Ah, mas eu já estou no terceiro ano Sou professor do terceiro ano Ou do quarto ano E do quinto ano E tem crianças desse jeito O que eu vou fazer? Calma, tem jeito Você só precisa entender onde você está E onde você vai chegar Então marque aí Você, seu amigo, sua escola Nesses comentários Eu não sei quantas pessoas vão ser marcadas aqui nesse vídeo O que eu mais quero é reunir vocês E nós conversarmos Eu não sei se num grupo Vamos ver a melhor forma de fazer isso Para que nós possamos estar trocando isso E eu vou dar dicas para vocês de como isso pode ser feito E a próxima etapa É mostrar para vocês Que é possível tirar uma criança do nível pré-silábico Para o nível silábico Em apenas uma aula É, em apenas uma aula Quando eu digo isso Muitos professores torcem o nariz e dizem assim Ah, mas ela não sabe o que está falando Pelo contrário Eu sei sim do que eu estou falando E eu sei sim Que isso é possível Tá? Nesse vídeo não dá para falar muita coisa Porque assim, são muitas informações Mas eu quero dizer para você Que é possível sim Tirar uma criança De um nível pré-silábico Para um nível silábico Com valor sonoro Em apenas uma aula Ok? Então assim Espero que eu consiga ajudar vocês nisso Né? Então A primeira coisa que eu vou precisar fazer com você É te ajudar a classificar Através da sondagem O nível que a sua turma se encontra Tá? E no próximo momento Mostrar para você Como Através de um trabalho estruturado Isso é possível Tá? Então assim Claro que dentro dessas etapas Das hipóteses da escrita Muita coisa precisa ser feita Mas eu preciso mostrar para você Que é possível Então se você está pensando Ah, o semestre está acabando Você pode estar pensando Ah, eu só vou ter mais cinco meses pela frente Para fazer alguma coisa por essa turma Eu quero dizer para você Que cinco meses É muito tempo É muito tempo E você pode sim Fazer a diferença na sua turma Eu quero poder te ajudar Nesse processo Eu quero poder Instrumentalizar você Nesse processo Eu quero poder te ajudar Eu quero poder te ajudar Eu quero dizer Você o que é que Eu quero ter a diferença na sua turma Obrigado.